Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu Deus meu, Deus meu, Deus meu wollte Amar, Sabaid Nem mesmo Deus, dos altos céus, pode contemplar Deus meu, Deus meu, Deus meu Deus meu, Deus meu Por que me desça para ti? Por que me desça para ti?